Na cidade de Piracicaba vai ter segundo turno entre o ex-prefeito Barjas Negri do PSDB, 35,78% dos votos contra Elinho Zanatta, PSD, PSD, partido de Gilberto Kassab, que tenta tomar o posto de partido com mais prefeitos no estado de São Paulo, mas enfrenta um veterano do PSDB, um dos últimos que segue no partido e que mantém a força no seu reduto.